Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Ontem nós publicamos um vídeo falando sobre um áudio que supostamente seria do canal FENX de informação. Na publicação deste áudio nós dissemos que não poderíamos dizer quem era o autor porque não tínhamos permissão. Então eu entrei em contato com quem fez este áudio, na verdade um vídeo e ele nos permitiu colocar, vejam aqui, professor Walter dos Santos. Ele diz, pode citar meu nome, Walter dos Santos. Então nós vamos colocar o vídeo e gostaríamos de pedir a todos vocês que quando ouvirem dizer que notícia tal foi dada pelo professor Walter, saber qual professor Walter, porque tem Walter dos Santos do canal Walter dos Santos e tem Walter Júnior do canal FENX de informação. Então vejam este vídeo, depois nós voltaremos a falar sobre ele. Então quando eu digo para vocês sobre mais de 100 canais aqui no YouTube que estão mentindo sobre um pseudo décimo quarto salário, é para vocês tomarem cuidado porque tem outros interesses por trás. não é, não é para ajudar vocês de forma alguma. Não há possibilidade jurídica de aprovação de um projeto notadamente na atual situação, no cenário econômico e político que nós atravessamos. É por causa de gente dessa laia que nós estamos na situação que estamos. Vocês têm que começar a acreditar em pessoas sérias, pessoas que apontam a verdade. Cuidado com pessoas que ficam com lero-lero, pessoas com conversas fáceis, pessoas que não saem do lugar. Todo dia elas têm uma justificativa para tudo que você argumentar no sentido contrário. Porque todos os dias eu estou aqui desmontando teses mentirosas, sem vergonhas, salafrárias e eles todos os dias justificam. Não, mas veja bem, não é bem assim, vai ter um jeito, vai ter um requerimento, vai ter um deputado que vai ajudar, vai ter não sei o que e vocês não recebem nada. Quando vocês se derem conta, esses canalhas estão podre de ricos ou se não lá em cima nas pesquisas eleitorais e você, você que dá ibope para esse salafrário sem vergonha, continua no mesmo jeito que você está. Não saiu do lugar, você ficou no mesmo lugar que você estava e esse bando de salafrário sem vergonha, são mais de cem, são mais de cem se você verificar. Todos os dias, todos os dias ganhando dinheiro às suas costas. Todo dia 22 de cada mês ele recebe do ar de 60, 70, 80 mil reais e você dando ibope imaginando que vai cair um salário mínimo na sua conta. Isso tudo que acontece é culpa nossa, é burrice nossa, é ingenuidade nossa. Então, como vocês puderam ver, é o professor Walter dos Santos. Ele tem dois canais na internet e ele nos permitiu citar o nome dele. Agradecemos aqui ao professor Walter dos Santos. Ele tem o canal Walter dos Santos e o canal Explicando a Notícia. A questão toda é que ele, assim como eu, é contra as capas que se colocam falando sobre 14º salário já está sendo aprovado, prejudicando aposentados e pensionistas. Quem nos mandou este áudio, juntamente com duas capas, foi um grande amigo que mora em São Carlos, interior de São Paulo, chama-se Salomão Cardoso. E ele, quando enviou este vídeo, também enviou essas duas capas. Vejam. aqui diz, 14º salário já está no Senado. O presidente dará prioridade ao abono. Como vocês podem ver, é uma grande mentira. Porque todos nós sabemos que este projeto ainda não foi aprovado na Câmara dos Deputados. ainda falta a aprovação da CCJC. Se for falar sobre aprovação, ainda falta a CCJC, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para só depois seguir para o Senado Federal. E olhe que não estamos falando que este tipo de projeto não pode ser aprovado em ano de eleição. Estamos falando sobre a capa. Abaixo diz, presidente dará prioridade ao abono. Isto é outra grande mentira, como vocês podem ver. O presidente Jair Bolsonaro, quando estava de férias em São Paulo, ele falou claramente para um aposentado que perguntou, então dizer que 14º salário já está no Senado, é uma falta de respeito muito grande aos aposentados. E pior, presidente dará prioridade ao abono. O presidente nunca disse isso na vida. Agora, quando a gente vem aqui e desmente esse tipo de pessoas, eles ficam com raiva da gente. Eu fiz questão de colocar o vídeo do professor Walter dos Santos. Não porque eu me escondo atrás de palavras de outras pessoas. Eu fiz questão porque ele, assim como eu, não admite, não gosta, é contra que se façam esses tipos de capa de vídeo para enganar aposentados e pensionistas. Uma pergunta que eu faço e gostaria que vocês deixassem nos comentários. Essa capa de vídeo é verdadeira? O 14º salário já está no Senado? O presidente dará prioridade ao abono? É claro que tudo isso é uma grande mentira e pessoas ficam com raiva. Agora vejam esta outra capa. Aqui diz, 14º salário, R$ 2.424,00. Novo valor, pagamentos em janeiro. Vejam bem, pessoal. Se o projeto de lei ainda está na Câmara dos Deputados, Ainda falta passar pela CCJC, depois seguir para o Senado Federal, depois para a sanção do presidente da República, como que a pessoa diz que o pagamento será em janeiro? Vejam bem, como que a pessoa vai dizer que o pagamento é em janeiro? Porque a maciça já está sendo rodada E não estamos falando novamente sobre não poder aprovar esse tipo de projeto em 2022. Quer dizer, a pessoa mente e não gosta que outras pessoas apontem a mentira. 14º salário, R$ 2.424,00. Novo valor, pagamentos em janeiro. Nós estamos no dia 15 de janeiro. Congresso Nacional de recesso parlamentar. Como isso pode ser aprovado se o Congresso Nacional está de recesso parlamentar? Apenas me expliquem. Então, o professor Walter Tui Santos se referia exatamente a esse tipo de pessoas. Vejam aqui a capa. 14º salário, pagamentos em janeiro. Então, foi para explicar, dirimir todas as dúvidas e encerrar este assunto. Quando eu falo encerrar o assunto, é desta confusão que se faz entre os dois canais. O professor Walter dos Santos, dos canais Walter dos Santos e explicando a notícia. E o professor Walter Júnior, do canal Fênix da Informação. Então, o que nós pedimos é que quando vocês virem uma notícia que foi dada pelo professor Walter, procurem saber qual professor deu esta notícia. Este vídeo, como vocês viram, é do professor Walter dos Santos, do canal Walter Santos. Agradeço aqui ao professor Walter dos Santos a atenção dispensada ao canal Fênix da Informação, quando permitiu que nós publicássemos parte do seu vídeo. Então, professor Walter, muito obrigado. Meus amigos, era isso que tínhamos a dizer. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Agora todos estão sabendo quem é o autor, não só do áudio, o autor do vídeo, que fala sobre este 14º salário. Hoje é sábado, dia 15 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo. Gostaríamos que vocês deixassem os comentários aqui no vídeo.